Shadow Fight Arena, cara, o nosso querido jogo que nasceu na própria plataforma mobile, chega mais uma versão, cara. O jogo vai ser totalmente focado em PvP e chega essa semana. Vamos conferir os principais detalhes no vídeo de hoje. Olá pessoal do YouTube, eu sou o Diego, você tá no canal Game The Geek, se você ainda não é inscrito no canal, gostando do vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, criticar o vídeo pra algum amigo, e você que já é inscrito, deixa o like logo no começo pra estar ajudando a gente, cara. E sim, esse vídeo que você tá conferindo de fundo, essa gameplay, esse quebra-pau, é de mais uma versão do jogo Shadow Fight, cara. O jogo que já, ele nasceu no mobile, e pra quem não lembra, eu vou mostrar alguns trechinhos pra vocês, a gente vai visitar a página da Play Store do game, né. O game nasceu com a proposta de luta de sombras, né, sombras que lutavam. E não era PvP, a gente foi ter uma versão multiplayer PvP no, enfim, na terceira, né, no terceiro game que também tá disponível na Play Store. Mas agora, tá chegando o Shadow Fight Arena, e esse sim é totalmente focado pro multiplayer, cara. É jogar contra os amigos, montar sua composição de personagens, muito provavelmente o jogo vai ter vários personagens diferenciados pra você tá jogando. E vamos conferir um pouquinho dessa saga, e claro, vou contar pra vocês que dia que ele chega pra gente, essa semana ainda. Bom, pessoal, tamo aqui na Play Store, cara, esse é o Shadow Fight 2, que acredito eu que foi apenas uma atualização do primeiro Shadow Fight, tá. Isso acontece muito nos jogos de futebol, principalmente, como por exemplo o PES, que eles não upam um jogo novo, e sim atualizam o jogo que já está lá na loja. Então, no caso do Shadow Fight 2, acredito que foi isso que aconteceu, o jogo, infelizmente, né, esse aqui que eu tô olhando é a versão paga de R$15,99, mas tem a versão gratuita. Mas o que interessa pra gente aqui é mostrar pra vocês como o jogo evoluiu, porque essa é a primeira versão do Shadow Fight, né, deixa eu abrir, deixar full screen pra vocês, e principalmente pros smartphones da época, né, pros smartphones populares, porque quem desenvolve jogos pra celular tem que produzir algo que seja acessível por, enfim, por um maior número de público possível. Então eles optaram por fazer o jogo nessa pegada, né, com sombras, então você tinha uma facilidade gráfica ali que não impedia que muitas pessoas jogassem, até um celular mais fraco, modesto ia conseguir jogar. E já era bem legal esse game nessa época, né, como vocês estão vendo, algo bem interessante, mas não era multiplayer, né, era uma luta ali contra os próprios robôs ali, robôs entre aspas, né, a própria inteligência do game, né, era um PVE, né, contra a máquina que a gente lutava. Bom, pessoal, e aqui no caso já é o Shadow Fight 3, né, que é o game que está atualmente há algum tempo na Play Store, né, o que foi, que veio após o Shadow Fight 2, obviamente, e aqui o jogo já ficou mais, como eu posso dizer, mais bem trabalhado, a gente já tinha as imagens, né, dos personagens, como vocês estão vendo aí, os gráficos já tá tudo colorido, já era algo mais 3D, não tom 2D quanto as versões anteriores, mas acredito eu, devo ter falado errado no começo do vídeo, não era focado no PVP, acho que não tinha multiplayer nesse game, se eu tiver errado e você joga o Shadow Fight 3, me corrija aqui nos comentários, mas como vocês puderam ver, já era um excelente jogo de luta pra galera que é fã do gênero, também jogar no mobile, cara. Bom, pessoal, e por fim, obviamente, Shadow Fight Arena, tá, ele vai tá chegando no dia 3 agora, nessa semana, se eu não me engano é terça-feira, ou é terça-feira, acredito eu, você já vai tá podendo fazer o download, tá, vou deixar o link na descrição, é, o link é pela, é o link da Play Store normal, tá bom, e você acessa e vê se o pré-registro tá disponível pra você, pra você tá jogando o game, se não tiver, muito provavelmente é porque o seu smartphone não será compatível com o game, tá, uma pena. E como vocês podem conferir a gameplay, pessoal, tá muito mais trabalhado, e esse aqui sim vai ser focado no modo multiplayer, tá, você vai tritar, você vai lutar contra outros players reais, então se você gosta desse gênero, você vai curtir bastante o game, tá bom? Claro, quando o jogo for lançado, a gente vai conferir, vai fazer vídeo no canal e ver como é que tá a latência, porque jogos de luta, cara, a latência sempre tem que ser muito boa entre os players, porque senão o golpe de um player entra e o do outro não, tá, então, e nem depende, assim, se o outro player tá lagado, não significa que o seu golpe vai entrar primeiro, não, cara, eu já joguei aquele Metal Revolution, que eu tô ansiosamente esperando também, eu sei que a comunidade fã de jogos de luta também tá bastante ansiosa esperando o game chegar, nesse jogo, em específico, né, no Metal Revolution, claro que era uma beta, ia ter oscilações mesmo de latência e questões de internet não tão boas, mas eu jogava contra o cara lagado, que tinha vantagem sobre mim, o golpe dele me acertava e o meu não acertava ele, acontecia bastante, tá, mas eu acho que, é, será, não vai ser algo tão evidente, espero eu, claro, a gente vai testar quando ele, o Shadow Fight Arena chegar pra gente, né, cara. Bom, pessoal, eu tô aqui no Twitter dos caras pra confirmar aí essa, essa informação que eu estou trazendo pra vocês, né, Global Out, né, novembro, 3 de novembro, tá, então, estamos aqui, ó, no meu PCzão, eu tô gravando isso no sábado pra vocês pouparem no domingo, no dia primeiro, né, e no caso aí, o dia 3 de novembro será numa terça-feira, então, já faça o pré-registro de vocês, caso você goste do game, eu acho que até a galera que não é fã aí de jogos, de jogos de luta, é, no mobile, eu acho que vai valer muito a pena você ter esse jogo, e principalmente a galera que gostou lá também do Metal Revolution, como eu, ter um joguinho de luta, ainda mais multiplayer no mobile, vai ser algo bem interessante aí, e eu acho que é um puta, mano, uma evolução incrível, e também é uma forma da gente prestigiar um jogo que nasceu na plataforma mobile, né, cara, e que evoluiu tanto, cara, a galera do Shadow Fight tá de parabéns bastante, assim, cara, eu acho bem legal essa evolução. Bom, pessoal, então é isso, cara, o link do Shadow Fight Arena tá na descrição pra vocês fazerem o pré-registro, ou então já fazer o download, caso você assista esse vídeo após o lançamento do game, acho que vai valer muito a pena, cara, pra você que nunca jogou um jogo de luta, quer experimentar, você vai gostar bastante, os controles, pelo que eu tô vendo no vídeo aqui, tá bem intuitivo, não são controles muito difíceis, da gente tá utilizando pra gameplay, e, bom, vamos experimentar quando ele for lançado, e trazer vídeo pra vocês também, pra tá conferindo como tá o jogo mesmo, em questão de jogabilidade, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da dica, aproveita aí, dia 3, terça-feira, a gente terá Shadow Fight Arena em mãos pra tá jogando na maioria aí dos Androids, tá bom? Forte abraço a todos vocês, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, obrigado!